Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda à nossa aula 5 da Semana da Vida Organizada Descomplicada. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo seu engajamento ao longo de toda essa semana. Lembre-se que essas aulas ficam disponíveis, gravadas para você assistir até terça-feira que vem, tá? Depois elas saem do ar e ficam disponíveis apenas dentro do nosso programa pago. Então aproveite até lá para assistir e reassistir quantas vezes você quiser. É muito importante que você assista essas aulas na ordem indicada, porque a gente vai acumulando os conhecimentos que a gente vai vendo. A gente começou um passo a passo lá na aula 1, falando sobre agenda e construção de rotina. Na aula 2 a gente falou sobre listas e projetos. Na aula 3 fizemos juntos um planejamento semanal na prática, discutindo tudo o que pode acontecer, que pode atrapalhar esse planejamento e como fazer reajustes. E na aula 4 a gente falou então sobre procrastinação e algumas dicas e estratégias para você lidar e ter mais foco ali na sua rotina, com revisões diárias e tudo mais. Hoje na nossa aula 5 a gente vai falar então sobre hábitos de organização. Porque eu quero que finalizando essa semana aqui, você continue se organizando. Então como implementar esses hábitos? Para isso a gente vai começar aqui vendo um vídeo onde eu trago uma sequência de passos para você ter uma vida organizada. Vamos ver. Primeiro passo. Entenda quais são os seus valores e o que é realmente importante para você. Esses valores vão servir como lentes para que você possa decidir sobre as coisas diversas da sua vida. Porque assim, só entendendo os seus valores, você vai conseguir aplicar isso na sua rotina de uma maneira natural para você, que vai te fazer entender melhor como dizer não e sim para as diversas iniciativas que aparecerem. Ou seja, será que determinada atividade faz sentido para a minha vida? Não sei. O que seus valores te dizem? Essa atividade é coerente com a pessoa que você é? Com o que você acredita que seja importante para você? Aproveito para falar que coerência é um dos meus valores e um dos valores desse trabalho. Então eu acredito de verdade que o primeiro passo é você passar a olhar para a sua vida com essas novas lentes para entender se o que você faz está alinhado com quem você é por dentro. Para facilitar a sua vida, a gente vai colocar dentro da comunidade uma lista dos principais valores para você avaliar e ver quais são aqueles que você se identifica mais. E aí é legal fazer um exercício de síntese, porque eu tenho certeza que olhando essa lista você vai querer colocar ali os 37 valores que você... Ah, esse aqui com certeza. Ah, esse também. Mas o legal é você, então, depois de fazer essa primeira seleção, né, tipo de muitos tipo, ah, eu concordo com esse, eu me identifico com aquele e tal você tentar agrupar valores semelhantes em um só. Então, por exemplo, para mim, quando eu falo que um valor que eu tenho é coerência dentro de coerência tem tantos valores agregados tipo, tem honestidade, tem um monte, assim. Então, para mim, faz muito sentido. E aí você pode até utilizar o seu diário, como eu falei na aula 4, né tem um diário legal para isso para você escrever a respeito desses valores e o que isso significa para você. Porque quando você identifica esses valores a ideia é que quando você precisar tomar grandes decisões na sua vida com relação a projetos, que projeto que é prioritário onde que eu invisto o meu tempo que tipo de objetivo eu vou ter esses valores, na prática, vão te ajudar a decidir. Porque você pode olhar para eles e falar assim faz sentido que eu tenho um objetivo como esse ou não faz sentido. Faz sentido que esse projeto esteja em andamento agora em detrimento daqueles outros. Então, você fazer um exercício, assim, para a identificação de valores é um primeiro exercício agora se você está começando a se organizar mas ele já é incrivelmente importante para que você também aprenda a se respeitar. Uma das coisas que o pessoal mais me fala, assim, ultimamente é, nossa, Thais, como que você se descobriu essa pessoa sei lá, que gosta de rock, gosta de usar preto é bem humorada, etc. É através desse tipo de observação é escrever no meu diário é prestar atenção em como eu sou como eu me sinto bem quando eu me sinto mal e por quê porque muito provavelmente feriu algum dos meus valores. Então, essa percepção diária que você vai tendo e a escrita de um diário pode ajudar muito nisso vai te ajudar a identificar esses valores e identificar esses valores vai te ajudar na prática a decidir aquilo que é prioridade para você ou não. no seu trabalho, na sua rotina doméstica no curso que você escolheu fazer na faculdade enfim, tudo pode parecer complexo no primeiro momento mas é porque a gente está tão desacostumado de olhar para dentro que a gente realmente não tem esse costume de refletir sobre isso mas a ideia é que você passe a prestar atenção a partir de agora. Segundo passo compreenda que a sua energia oscila ao longo do dia. A gente falou bastante sobre isso na aula 1, né? Então, olha só como a gente está também recapitulando o que a gente viu nas aulas ao longo da semana nesse vídeo aqui. O que isso significa? Significa que cada pessoa é de um jeito e mesmo você pode variar de um dia para o outro. Então, é preciso que você compreenda o que afeta a sua energia porque pode ser que tenha alguns momentos do dia que você se sinta mais produtiva que em outros. Por exemplo, no caso das mulheres o ciclo menstrual afeta enormemente. Então, leve isso em consideração quando a gente estiver falando em nível de energia. Pode ser que de manhã você demore muito tempo para pegar ali no trampo e aí você sabe que talvez de manhã não seja o melhor momento para você fazer atividades que demandem concentração. Talvez você tenha uma energia maior na parte da tarde ou na parte da noite. Enfim, tem pessoas que são essencialmente matutinas. Como o método é personalizável é importante então que você conheça como você fica melhor com o passar de um dia inteiro. Se você tiver dificuldade para pensar sobre isso pode valer a pena você se observar ao longo dessa semana nos próximos dias para você compreender como que são esses seus ciclos ao longo de todo o dia. Desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. No método vida organizado eu falo um pouco sobre isso que cientificamente tem o termo de ciclo circadiano e como tudo isso pode ser interessante na hora que você for considerar mudanças na sua rotina. Terceiro passo alinhar expectativas. A sua organização tem que ser simples, ponto. Tem que ser prática e funcional. Não adianta ser a melhor solução ou o que parece ser a solução mais perfeita se ela não funciona para você. Se ela não é prática se ela demanda mais trabalho para você cuidar dela do que efetivamente fazer essas coisas. Não adianta também você ter aquela casa que parece casa que tem na capa da revista de decoração, sabe? Na banca. Se ela dá um super trabalho para manter daquele jeito e fica completamente inviável de acordo com a configuração de vida que você tem hoje. A gente quer facilitar a sua vida e não deixá-la mais difícil. É melhor ser, sei lá, 70% ou 80% mais organizada todos os dias do que ser 100% organizada em um dia e desencanar completamente nos outros. Quarto passo importantíssimo não é possível organizar tralha. Muitas vezes quando a gente começa a se organizar a gente quer sair comprando caixas organizadoras super lindas, né? Tem cada uma por aí, nossa. E assim, não é que eu não ache lindo, tá? Adoro. Se tiver etiquetado, então nossa, muito bom, muito bom. Eu amo. Só que se você comprar as caixas antes de destralhar o seu ambiente você vai só esconder a bagunça. É aí que a gente vê que a arrumação é diferente de organização porque na organização você encontra soluções reais para arrumar depois aquilo que você pretende armazenar. Só que para você organizar você tem que destralhar antes você tem que se desfazer daquilo que não faz mais sentido para você. E eu estou falando sobre objetos porque é o exemplo mais prático. mas isso se aplica a sentimentos relacionamentos tóxicos e projetos que não tem mais nada a ver com você. Ah, e talvez você esteja se perguntando nesse momento Ah, Thaís, então eu entendo só que o meu problema é que o meu marido acumula muita tralha ou eu moro com a minha mãe ela é idosa ela junta muita coisa. Não pensa nisso agora. Você vai começar fazendo a sua parte você vai começar destralhando as suas coisas porque dar o exemplo e colocar as coisas em movimento é muito importante para depois você conversar com essa pessoa e aí sim vocês vão ver como vão fazer. Mas nesse primeiro momento pensa nas suas coisas, tá bom? Papo sério aqui nesse... E assim, eu vou reforçar que isso aqui vale para tudo não só para o destralhe vale também para as coisas que você faz às vezes na sua casa você fala assim como que eu faço para o meu filho se organizar como eu faço para o meu marido abraçar aí a rotina de organização junto comigo então você não tem como forçar uma pessoa a se organizar ela tem que ter ali o senso dela de responsabilidade a própria motivação para querer fazer isso e às vezes para ela ela está vivendo uma vida organizada do jeito dela cada pessoa tem o seu nível de organização e suas expectativas então o que é legal é que você entre nesse seu processo pessoal você se organize porque isso já vai impactar nas outras pessoas e vai até mesmo inspirá-las se for o caso então vai respingar no seu filho vai respingar no seu marido no seu esposo no seu companheiro na sua família como em todas as pessoas que convivem com você deixa isso rolar a organização ela é um processo pessoal à medida que você vai se desenvolvendo isso vai refletindo nas outras pessoas e você vai dando o exemplo e é muito provável que elas até te peçam ajuda para que você possa ajudar com várias questões ali na vida delas também tá então já vai impactar todo mundo não se preocupa em resolver o problema dos outros agora resolva o seu primeiro o primeiro passo é você passar a olhar preciso que você compreenda o que afeta um pouco sobre isso e litar a sua vida e não deixá-la mais difícil é melhor ser sei lá 70% 80% mais organizada todos os dias do que ser 100% organizada em um dia contra soluções reais e o momento ah Thaís então eu entendo só para depois você conversar com essa pessoa e aí sim vocês vão ver como vão fazer mas nesse primeiro momento pensa nas suas coisas tá bom papo sério aqui nesse quinto passo em saber dizer não se você diz sim para tudo pode ser que você acabe abrigando muitas atividades que são importantes para os outros mas que talvez não sejam tão importantes para você e acabe deixando aquilo que é importante para você de lado isso acaba te sobrecarregando e fazendo com que você tenha que fazer as coisas às vezes que você não quer fazer até às vezes meio de má vontade mas você já se comprometeu e aí isso gera uma tristeza uma frustração e te sobrecarrega caso você queira lidar com as suas coisas importantes também conhecer as suas prioridades e saber como implementá-las no dia a dia não se engane tem muito a ver com dizer não isso vai ser essencial para você saber viver uma rotina mais tranquila não, o sexto passo ele é muito importante se você conseguir sair dessa aula implementando o que eu vou falar agora antes da gente entrar nesse passo sensacional eu queria só dizer sobre esse negócio dos limites que muitas vezes falar não a gente tem que falar não para a gente mesmo eu vou dar um exemplo essa semana aqui eu venho fazendo vlogs no canal e essa semana a gente está fazendo as aulas tudo e a gente está colocando cortes a gente está colocando outros vídeos tudo e aí para gerenciar melhor a minha energia eu optei eu me planejei para não fazer os vlogs dessa semana sabendo já em como eu estaria focando aqui minha energia no evento em si então ter uma vida organizada não é da conta de tudo é você saber falar muito não para você falar sim para aquilo que é prioridade para mim essa semana minha prioridade eram essas aulas então a gente vai desenvolvendo isso com o tempo para a gente não se sentir frustrado e tudo mais mas você vai aprender a desenvolver isso também o que ajuda demais como eu já falei nas aulas anteriores é você ter consciência de tudo aquilo que você não está fazendo e como que você tem consciência do que você não está fazendo tendo uma agenda e listas de projetos de atividades ali que você tem ainda para fazer porque assim você consegue gerenciar melhor o que ainda precisa ser feito e você consegue focar a sua atenção naquilo que é prioridade para depois voltá-la para essas outras questões aí que são importantes para você também mas que às vezes você tem que deixar um pouquinho em stand-by para focar naquilo que você tem que terminar no momento eu já vou ficar muito feliz sexto passo MVD Thaís, o que é MVD? MVD é mínimo viável diário eu estou adorando esse resumo porque a gente falou sobre isso na aula 1 então vamos ver aqui de novo para a gente revisar esse conceito e ver como que vocês estão agora na aula 5 lidando com ele olha que legal eu sou apaixonada pelo aprendizado por isso porque a gente vai revisando alguns conceitos e vendo como depois que a gente fez na prática eles vão se tornando mais parte da nossa rotina mais familiares para a gente estabelecer um mínimo viável diário é reconhecer quais são aquelas atividades essenciais que você precisa fazer todos os dias para se manter viva para manter a coisa minimamente funcionando para estabelecer esse mínimo viável diário você tem que ser bem realista e bem honesta consigo mesma não é para você colocar aqui as coisas que você gostaria de fazer todos os dias mas aquelas que você tem que fazer todo dia e eu estou falando de coisas primárias realmente tipo se alimentar beber água vai ser assim o mínimo para a sua vida não desabar sabe você tem que dar uma olhadinha pelo menos ali no celular para ver se tem uma mensagem urgente você tem que olhar os seus e-mails porque no trabalho você atende demanda trabalha com suporte tem que olhar os e-mails na sua casa você tem que cuidar da alimentação de todo mundo para garantir que filho todo mundo vai ter alimento para comer ali tem que tomar banho escovar os dentes lavar eu vou trazer vou falar qual que é a minha o meu mínimo viável diário só para vocês terem noção do que tem na minha lista e isso varia bastante de acordo com o contexto que eu estou então por exemplo agora eu estou viajando não estou na minha casa então coisas que normalmente entrariam no meu mínimo viável diário como por exemplo cuidar do cantinho dos cachorros ou todas as coisas que eu tenho que fazer com relação ao meu filho não estão no meu mínimo viável diário agora porque eu não estou em casa mas uma vez que eu volte para a minha rotina em casa essas coisas entram de novo e talvez viajando eu coloque coisas no meu MVD que eu não teria estudo em casa hoje o meu mínimo viável diário ele tem higiene pessoal tomar minhas vitaminas mandar mensagens né para algumas pessoas todos os dias incluindo a equipe incluindo meu filho incluindo o pai do meu filho incluindo minha mãe por exemplo o almoço como a principal refeição do dia eu também coloquei fazer pelo menos algum tipo de atividade física nem que seja caminhada coloquei esvaziar a mente que é tirar as coisas da cabeça e passar para o papel aquilo que eu lembro de fazer não deixar as coisas acumularem na minha cabeça beber bastante água e regular o meu sono cuidar do meu sono é isso que está no meu mínimo viável diário hoje para vocês terem uma ideia tá então assim é a sobrevivência mesmo sobrevivência mesmo então só para nortear vocês caso vocês estejam em dúvida apesar de que a gente viu isso na aula 1 eu dei alguns exemplos lá e estou dando outros exemplos agora nesse vídeo mas só para exemplificar ainda mais uma louça por mais que você goste de organizar todas as suas coisinhas no trabalho arrumar as pastinhas trocar a cor da lista ou que você curta limpar a sua casa arrumar tudo todos os dias veja que nem sempre é necessário você fazer isso todos os dias no sentido de que a vida a casa não vai desabar se você não fizer uma ou outra coisa todos os dias só que se você ficar se cobrando fazer isso todos os dias você vai desabar e aí danou-se tudo né enfim só você só você aí dentro da sua cabecinha sabe o que é mais importante para você então esse exercício tem que ser personalizado eu até dei alguns exemplos mas só você pode definir o que é o mínimo viável diário para você e aí são aquelas coisas que você vai se comprometer a fazer mesmo nos dias mais caóticos porque esses dias vão acontecer tem dia que você vai acordar com cólica dor de cabeça está chovendo aconteceu algum problema e você não consegue fazer absolutamente nada então o que você vai fazer você vai bater o olho nessa lista do mínimo viável diário e vai uma coisa de cada vez nem que você demore horas para fazer tudo mas vai uma de cada vez então eu sugiro que você faça esse exercício que você lixe essas atividades que são o mínimo que você tem que fazer todos os dias para a coisa toda não desandar trazer até um exemplo aqui né que teve uma vez várias vezes na verdade eu ouvi isso mas teve uma primeira vez que eu ouvi que eu percebi o poder desse mínimo viável diário que eu estava ministrando um curso um ex-chave presencial em Curitiba uns 10 anos atrás realmente e aí uma pessoa para mim ela deu esse depoimento na sala de aula ela falou assim eu estava passando por um período crítico da minha depressão que eu não conseguia nem sair da cama ter essa lista do mínimo viável diário me ajudou a olhar e falar tá primeiro eu tenho só que levantar e sei lá tomar um banho tipo era tudo que ela podia fazer naquele momento depois que ela tomou um banho conseguiu já era um esforço tremendo naquele nível de depressão que ela estava ela via outra coisa que tinha lá que era sei lá me alimentar e ela fala é isso que eu vou fazer agora e aí ao longo do dia mesmo dia se arrastando por conta da depressão ela ter essa lista deu um foco positivo para ela ficar bem sabe eu às vezes quando eu já falei em outros lugares que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada TAG né então quando eu passo por dias difíceis assim teve um dia aqui na viagem que eu passei por um dia bem difícil assim bem debilitante mesmo eu até gravei um vlog falando sobre isso aqui no canal mas que eu comentei que e assim ao longo do dia é o mínimo viável diário então eu vou cuidando justamente disso me alimentei e tal porque se eu não fizer o mínimo aí eu vou ficar pior ainda sabe então o mínimo ele serve para isso para as coisas não desabarem mesmo em dias mais difíceis de repente você pode falar assim ah eu gostaria de fazer uma hora de atividade física todos os dias isso é viável para você? não mas talvez 10 minutinhos de polichinelo ou 15 minutos de exercício de movimento físico funcionem de qualquer maneira talvez seja mais viável é esse tipo de raciocínio que você tem que fazer isso vale para todas as áreas da vida porque a nossa vida é uma só coloque no papel no computador de plano de fundo do seu celular enfim mas tenha essa lista sempre com você até você se acostumar com o que é o mínimo viável diário para saber que aquilo ali tem que ser feito não importam as circunstâncias ao redor e não é para ter muita coisa não viu é aquilo que realmente é essencial sétimo passo tenha uma agenda uma única agenda que gerencia suas 24 horas por dia suas 168 horas por semana lembra para quem é fã dos senhores anéis lembra do um anel para governar todos então a agenda é um anel e assim a gente já falou sobre a agenda na aula 1 então a gente vai recapitular alguns conceitos aqui mas veja só que é provável que nesse momento aqui da nossa semana na aula 5 você seja vendo que esse espaço você já está executando então olha só que interessante a gente vai aos pouquinhos construindo uma vida organizada sem nem sentir que está fazendo isso só com atos de autocuidado de percepção e uma coisinha ou outra de configuração que a gente faz para ter o melhor das ferramentas para ter mais praticidade no dia a dia tem complicação todas as áreas da sua vida isso não quer dizer que você não possa ter listas diversas de projetos a fazer em outro lugar ou em outra ferramenta mas a sua agenda deve gerenciar o seu tempo onde você está ao longo de um dia todo assim eu explico de uma maneira muito detalhada e didática passo a passo como que você pode lidar com a agenda e com listas aí no seu dia a dia lá dentro do método vida organizada mas o que eu quero te dizer aqui é a agenda é uma só porque ela gerencia as suas horas você como indivíduo circulando aí na vida durante um dia uma semana e por aí vai lá você vai colocar todas as tarefas que tem que ser feitas num dia ou num horário específico as informações que você tem que saber num dia ou num horário específico lembretes e até rotinas se você não tem uma agenda então tem uma agenda e se você tem muitas agendas escolha uma delas para você continuar com esse workshop Muito bem vimos aí alguns passos para ter uma vida organizada um resumão do que a gente viu essa semana eu achei isso muito bom queria te perguntar deixa um comentário aqui no chat ou no vídeo dessa aula quais foram os insights que você teve ao longo da semana que revelações você teve ao longo da semana e agora vendo aí esse espaço para você ter uma vida organizada o que você achou da nossa semana até aqui você acha que você já avançou no seu processo pessoal de organização deixa um comentário eu vou ver agora um outro vídeo junto com vocês porque é um vídeo muito bom e muito resumido mesmo bem direto ao ponto que é sobre a implementação de hábitos a gente está falando dos diferentes hábitos diários de organização hábitos como um todo se você quer incorporar um hábito como por exemplo fazer atividade física todos os dias se alimentar melhor ou qualquer outro do tipo fica ligado agora então que a gente vai ver como implementar um hábito é isso que eu vou mostrar e a gente vai ver juntos hábito é toda aquela atividade que você faz sem precisar de lembrete nem motivação e nem disciplina pronto falei é aquilo que você faz naturalmente tipo assim tem que escovar os dentes você simplesmente escova toma banho tem alguns hábitos que são bem básicos mas pode ser que você tenha hábitos que você não tenha percebido que você tem tais como ficar respondendo o whatsapp o tempo inteiro ou ficar scrollando a tela do seu instagram antes de dormir então hábito é aquilo que você já faz naturalmente sem necessidade de lembrete de motivação ou de disciplina essa definição de hábito é fundamental sou bem específica e escolhi bem as palavras para fazer essa definição de hábito porque quando eu falo que não precisa de lembrete então quando uma coisa é hábito você não precisa de lembrete você não precisa colocar na sua agenda ou na sua lista de afazeres para se lembrar de fazer você pode de repente ter uma checklist como o mínimo viável diário é uma lista de hábitos que você tem diariamente que você não precisa de um lembrete mas pode valer a pena você ter uma checklist que é uma lista de verificação de consulta só para você garantir que você está fazendo mesmo então na sua lista do mínimo viável diário você está ali construindo esses hábitos então já fica aí só para você ir reconhecendo dando nome aos bois digamos assim e o que a gente quer aqui é trazer alguns bons hábitos de organização para você incorporar na sua rotina se você achar que faz sentido para você então eu vou falar sobre cada um desses hábitos e aí você fala hum, isso aqui faz sentido para mim ou não não faz sentido o primeiro hábito seria destralhar então antes de a gente pensar na implementação de qualquer outro tipo de hábito é destralhar aquilo que possa estar atrapalhando na implementação dos hábitos que você quer incorporar por exemplo se você pensa em sono aí você fala eu não estou conseguindo dormir direito porque eu fico mexendo no Instagram antes de dormir na cama será que você pode destralhar isso? é um hábito que você pode destralhar? você pode deixar para ver o Instagram antes de dormir com relação a sua alimentação o que você pode destralhar que vai melhorar a sua alimentação? ah, então eu sempre tenho miojo em casa porque às vezes com preguiça se você não tiver miojo em casa e substituir por alguma outra coisa que seja fácil de preparar e rápida também não fica mais fácil de você ter uma alimentação saudável? gente, eu não estou mais uma vez não estou colocando regra aqui, estou dando exemplos que são da minha própria vida também, sabe? que eu também faço já fiz, enfim atividade física mesma coisa o que você pode destralhar? de repente você está pagando lá a academia sem ir virou sócio mantenedor da academia está só pagando lá e nunca vai será que não valeria mais a pena você procurar alguma atividade física que tenha mais a ver com você tipo tocar bateria ou fazer aula de dança ou uma caminhada ou o que quer que seja e economizar o dinheiro da academia ou usar esse dinheiro para investir em outra coisa? então será que você tem que destralhar alguma coisa com relação à atividade física? relacionamentos mesma coisa aquela amizade que você percebeu que só você se doa e a pessoa nem tinha um para você amizades que fizeram sentido até aqui mas não fazem mais sabe? relacionamentos tóxicos de modo geral então é muito comum quando a gente está fazendo um exercício de destralho físico especialmente em coisas da casa surgir essa necessidade de destralhar os relacionamentos também porque você começa a falar assim não, isso aqui é inaceitável para a minha vida enfim no trabalho mesma coisa será que tem projetos no trabalho que não estão levando a lugar nenhum e que daí talvez seja um momento de destralhar? atividade de lazer que talvez não façam mais sentido? então a quantidade de notificações qualquer tipo de atividade que você faça hábitos ruins que só estão te prejudicando sabe? você fala assim cara, eu queria muito parar de fumar então será que não é um hábito que você tem que destralhar da sua rotina? sabe assim? então é só um momento de você identificar como é o seu dia hoje estou levantando a mão aqui para interromper a professora para falar uma coisa importante um hábito enquanto ele não é hábito ainda ou seja, você não faz naturalmente é apenas um projeto leve isso para a vida então se você tem que implementar um hábito ou deixar algum hábito ruim de lado você definir isso como um projeto vai te ajudar a semana após semana revisar esse projeto como a gente viu lá na aula 2 e definir ações para ele e aí você pode planejar essas ações na agenda ou você pode colocar na sua lista de acordo com a natureza dessa ação em específico tá? então pega essa dica para a vida um hábito enquanto não está implementado é apenas um projeto trate como um projeto se tiver dúvida assista a aula 2 onde eu falo sobre isso e o que você pode destralhar dele para o seu dia fluir melhor? porque no final das contas quando a gente fala em ter uma vida feliz ou uma vida organizada a gente está se referindo a identificar quais são os bons hábitos que a gente quer ter na nossa rotina e continuar alimentando esses bons hábitos e tirando os hábitos ruins e eu trouxe aqui um estudo que eu fiz alguns anos atrás sobre como que a gente consegue evitar um mau hábito por exemplo esse cronograma não esse organograma posso falar? esse gráfico? enfim esse gráfico foi baseado em um estudo trazido no livro O Poder do Hábito do Charles Duhigg e também no livro Hábitos Atômicos do James Clear que é um ótimo livro sobre hábitos recomendo ambos inclusive são diferentes mas eu recomendo ambos então suponhamos que você queira criar um bom hábito mas a gente está falando aqui de evitar um mau hábito porque a gente está falando de destralhar então suponhamos que você quer tirar um hábito ruim da sua rotina tipo parar de beber refrigerante por exemplo primeira coisa para você conseguir fazer isso é ter clareza então você tem que ter um estímulo inicial tipo vai eu quero parar de beber refrigerante em casa por exemplo você pode pensar assim ah poxa se eu for numa festinha de criança eu vou tomar uma coquinha agora em casa talvez seja desnecessário e aí o que está me atrapalhando não é a exceção é a regra que é ter o refrigerante em casa então você tem clareza que o que você quer fazer é parar de beber refrigerante em casa aí o segundo passo aqui é gerar o desejo então você tem que quando você quer tirar um hábito você tem que deixar esse hábito o menos atraente possível para você porque uma coisa quando você pensar no refrigerante assim ai é tão refrescante isso vai deixar você com desejo é o contrário é você pensar como que eu deixo esse hábito não atraente aí você pode colocar aqui ah se eu beber refrigerante eu vou engordar vou ficar com gases vai me dar dor de estômago vai me dar gastrite então é você elencar motivos pelos quais esse hábito não é atrativo sabe assim terceiro passo resposta ou seja o hábito ele não pode ser fácil de ser de ser feito então se você quer parar de beber refrigerante qual que é a resposta aqui não vou comprar refrigerante para ter em casa porque se eu tiver refrigerante em casa vai ser mais fácil de beber então você está tornando o consumo do refrigerante mais difícil para você em quarto lugar vem a recompensa ou seja é tornar o contra hábito mais satisfatório tipo você não vai beber refrigerante talvez você tenha que substituir por algo então de repente ter uma água de coco geladinho um suco geladinho na sua geladeira substituir por uma água gelada uma água com gás algo nesse sentido sabe tipo água com gás com limão se tiver algum nutricionista aí no chat fala mas parece ser menos destrutivo do que um refrigerante que tem outras questões né mas é um exemplo aqui tá pode substituir pelo que você quiser só para trazer um exemplo que você tem que substituir por algo que seja agradável também porque senão você não consegue substituir é tipo trocar o cigarro por um adesivo no corpo sei lá para algumas pessoas pode funcionar mas para muitas pessoas o cigarro não é nem só o lance da nicotina mas é o momento de prazer de parar e relaxar com o cigarro na mão então ela pode ter o adesivo para lidar com a questão química da abstinência de nicotina mas ela também tem que ter um substituto para aquele momento de prazer que ela parava ali para fumar entende no meu ponto de vista com base nesses estudos feitos aqui o segredo da coisa toda é ir aos poucos tirando aquilo que não te faz bem e acrescentando os hábitos bons que te deixam bem e feliz como eu tinha falado antes tá bom gente e é a mesma coisa como que você implementa bons hábitos então você quer ter um bom hábito que seja dormir mais horas por noite acordar mais cedo quero me organizar quero fazer meu planejamento semanal toda semana quero me alimentar melhor enfim vamos pegar esse exemplo do me alimentar melhor então o hábito que você quer implementar é se alimentar melhor aí você vai levantar o que pode estar te atrapalhando é pedir comida sempre é fast food é refrigerante né e na sequência o que você pode fazer de concreto e testar ter uma bebida alternativa fácil aprender receitas fáceis e práticas é cozinhar no final de semana e deixar congelado ter comidas rápidas porém saudáveis tá então você tem que pensar em soluções pra você poder implementar e uma boa prática sempre é associar um hábito novo bom a uma atividade que já faça parte da sua rotina porque assim se torna mais fácil de fazer então por exemplo suponhamos que você quer aprender a meditar e você nunca consegue parar para meditar de repente você pode pensar assim ah quando eu for tomar banho eu vou fazer uma meditação enquanto estiver tomando banho dá pra fazer sabia como você sempre vai tomar banho espero aí você aproveita que você já tem um hábito que faz parte ali da sua rotina e incorpora a meditação junto aí você pesquisa como que faz como que fica mais fácil de você incorporar esse hábito ali é uma coisa que não demanda que você tenha nada ali a não ser o lembrete de fazer isso mas você pode pegar atividades que você já faz no seu cotidiano que já são naturais já são hábitos pra incorporar novos hábitos associar sabe tipo então se por exemplo se você costuma levar seu cachorro pra fazer as necessidades dele na rua todos os dias tem algum hábito que você quer incorporar que daria pra associar esse tipo de repente fazer a lição de inglês no aplicativo do Duolingo sabe assim então ouvi um podcast de alguma área de desenvolvimento profissional sabe então é você pensar nas coisas que você já faz como hábitos e quais são as outras coisas que você quer implementar na sua rotina como hábitos que você pode meio que um colar no outro assim isso pode ajudar aqui um exemplo ah, quero adquirir o hábito da leitura se você fala assim ah, eu quero ler mais quero adquirir o hábito da leitura é muito abstrato quando você pensa nesse hábito você tem que pensar quando que você vai considerar que você incorporou esse hábito aí você pode dizer ah, eu quero ler um livro por mês até o final do ano isso já tem um indicativo melhor, mais claro sabe do que você quer porque aí o próximo passo fica claro que é ah, eu vou pegar na minha estante um livro pra começar hoje e vou deixar do lado da minha cama pra ler antes de dormir ou seja o hábito que existe é você já vai pra cama dormir, não vai? se você tiver do lado da sua cama o livro a mesinha um copo com água marca texto uma luminária seus óculos sei lá criar o ambiente para a leitura pode ser que no primeiro dia você olha aquilo e fala vixi, até parece que eu vou ler que eu tô exausto vou dormir mas talvez isso te encoraja por exemplo não ficar no celular porque você fala ah, tá o livro aqui deixa eu ler o livro sabe e aos pouquinhos o livro ali te incomoda porque você olha pra ele todo dia e você fala cara, deixa eu ler isso aqui sabe é como se você colocasse uma notificação no celular só que não é uma notificação no celular é uma notificação na sua mesa de cabeceira toda vez que você for dormir você vai lembrar daquilo então é um exemplo aqui pra leitura e aí quanto tempo leva pra implementar um hábito? depende depende do hábito né a repetição ou seja a frequência com que você executa uma atividade é mais importante do que a quantidade de tempo então por exemplo você quer ler todos os dias aí você vai fazendo um acompanhamento ah, mas esse mês eu li 10 dias e aí no mês seguinte você viu que você leu 12 dias já foi melhor né então assim você vai fazendo esse acompanhamento pra ver quando que tá virando um hábito pra você diário e uma pergunta muito comum que surge é como fazer esse acompanhamento existem ferramentas que você pode usar tem uma ferramenta que chama eu escrevi aqui chama Abitica escrevi aqui embaixo o nome pra vocês verem não que você precise ter uma ferramenta mas fica aqui uma sugestão caso você esteja procurando uma ferramenta eu gosto muito de fazer o acompanhamento de hábito no próprio papel então assim no meu diário eu faço sabe é como eu gosto de fazer ou você pode abrir uma nota no seu bloco de notas e ir ticando ali quando você faz todos os dias realmente assim o mais importante de um hábito é você fazer hoje né então esse acompanhamento ele é legal mas ele também não pode virar uma cobrança pra você uma forma de você se frustrar caso você não consiga porque poxa pensa você tá implementando um hábito novo e aí dos 30 dias no mês você não consegue fazer metade você pode se sentir frustrado então é muito da relação que você vai ter com a sua execução desse hábito mas se você olhar assim e pensar poxa de zero dia agora eu fiz 15 dias é bastante coisa então você compara com o mês seguinte que talvez no mês seguinte você faça mais ou menos e aí você vai ajustando de acordo com o que você viu que tá dando certo ou errado na implementação desse hábito esse acompanhamento ele serve mais pra você ter uma percepção e não pra te cobrar ser perfeito o tempo todo tá bom é só isso que eu queria colocar aqui realmente sabe você vai fazendo esse acompanhamento e você vai comemorando esse progresso agora se calhadinho um mês você fala putz li dois dias veja o que aconteceu porque pode ter sido um mês excepcional que você teve muita quantidade de trabalho e realmente não deu mas ou será que você deixou esse hábito de lado será que você tem que retomar ali os seus lembretes os seus gatilhos ali pra saber que você tem que fazer aquele hábito então é uma ferramenta de análise o hábito também tem que continuar fazendo sentido pra você ou você tem que ressignificá-lo porque se você fica tentando incorporar um hábito que não faz sentido você não vai ter motivação pra colocá-lo e eu amo essa frase aqui não importa quanto tempo vai levar pra você implementar um hábito o que importa é você praticar hoje tá entendendo? ai mas em quanto tempo eu sei que eu incorporei o hábito da leitura não importa você ler hoje pergunte-se isso todos os dias isso é o mais importante o mais importante e o descomplicado que é o foco da nossa semana todo o hábito que você tem hoje levou um tempão até virar hábito e a repetição vai tornar a atividade automática porque e até lá vai levar esforço por isso que a gente tem que facilitar o trabalho do nosso cérebro tornando a situação de executar o hábito mais fácil pra gente como associando a um hábito já existente e por aí vai todo o hábito até virar hábito precisa de lembretes esse ponto é fundamental então assim hoje em dia eu já sou acostumada a ler antes de dormir então eu sou aquela pessoa que vai pro quarto e é que agora minha estante fica no quarto mas antes eu falava assim deixa eu pegar um livro e levar pro quarto pra ler antes de dormir mas antes de virar hábito talvez eu tivesse que fazer isso deixar o livro lá e tal sabe muito bem então como a gente viu aqui vocês puderam ver nesse vídeo acho que ele é bastante assertivo por isso que eu quis trazer ele aqui pra vocês a gente viu várias coisas importantes sobre como tirar maus hábitos como incorporar novos hábitos e deu pra ter uma aulinha aí sobre hábitos então a partir disso eu queria que você deixasse aqui seus comentários suas reflexões e eu quero dar uma dica final nesse assunto de hábitos antes da gente ir pro próximo tema que é o seguinte tenta incorporar ou tirar um hábito de cada vez não fica querendo colocar um monte de hábito ao mesmo tempo então se você quer por exemplo incorporar o hábito de fazer toda semana o seu planejamento ou incorporar o hábito de todos os dias cuidar um pouquinho da sua organização foca nisso primeiro se você quer incorporar o hábito de dormir mais cedo foca nisso primeiro é muito importante você identificar um hábito que pra você hoje é aquele que vai proporcionar a maior quantidade de benefícios na sua vida porque às vezes você tem vários hábitos que você quer mas esses outros hábitos dependem de você implementar um que faz toda a diferença então suponha você quer fazer atividade física de manhã mas se você não tiver implementado o hábito de dormir mais cedo de dormir mais tempo ter um sono reparador talvez você não consiga implementar o hábito de fazer atividade física de manhã então identifica aquele hábito que é meio o hábito chave que você acha que se você incorporar no momento vai fazer toda a diferença na sua vida e começa focando por ele eu diria que o hábito da organização é muito importante porque é aquele que meio que desbloqueia todos os outros quando você aprende a se organizar isso se reflete em absolutamente todas as áreas da sua vida inclusive nos hábitos de saúde hábitos do trabalho hábitos de estudos hábitos financeiros e por aí vai e uma coisa que é importante falar é que eu entendo que a gente vive no mundo da sobrecarga no mundo cuja normativa é você chegar num burnout de tanto que você trabalha e faz as coisas de tanta informação que a gente tem e do quanto a gente é cobrado todos os dias então ter uma vida organizada não é fácil no sentido de que é como se a gente estivesse indo na contramão do mundo quando eu falo assim eu desligo as notificações do meu celular para eu não ser interrompida quando eu estou trabalhando focada para eu não ficar sendo distraída o tempo inteiro porque se eu deixar as notificações elas ficam me distraindo realmente as pessoas estranham porque isso é ir na contramão do mundo não é o que as pessoas normalmente fazem as pessoas estão acostumadas com a distração com a sobrecarga a falar que estão na correria e por aí vai então é ir na contramão do mundo e muitas vezes quando a gente decide ir nessa direção a gente se sente sozinho né porque parece que poxa só eu penso assim não é possível a gente entende então que implementar o processo pessoal de organização envolve uma série de questões como a gente viu ao longo dessa semana envolve a gente ter um método que é um processo pessoal que faça sentido ali para a nossa rotina que a gente possa adaptar para as nossas necessidades e que nos ensine uma maneira de fazer que é isso que faça sentido e que descomplique a vida e eventos como esse como essa semana que também dão meio que um boost de motivação né porque a gente participa a gente se engaja a gente faz as coisas então eu crio esse conteúdo diariamente a gente faz as aulas semanais ao vivo no YouTube toda semana tudo justamente porque a gente sabe da importância dessa motivação às vezes para você sair de um tempo assim de procrastinação com relação à própria organização pessoal então a gente entende que estar sempre aqui é importante para motivar para inspirar vocês mas além de tudo isso também é importante que a gente se sinta parte né de uma comunidade de um grupo que esteja aí indo em comum lutando por esse movimento né de uma produtividade mais compassiva dá para a gente ter realização sem chegar no burnout e essa abordagem da produtividade compassiva é essencial para isso do meu ponto de vista acho que do seu também por isso que você está aqui né então assim por exemplo né como que você pode continuar aqui depois da nossa semana da vida organizada descomplicada a ser organizada depois de tudo que a gente viu aqui a gente tem aulas ao vivo no YouTube toda semana e essas aulas servem para te motivar para te tirar da procrastinação e te dão sempre um plano de ação para você implementar e ter resultados imediatos a gente também tem uma comunidade que tem atividades tem clube do livro tem terapia em grupo né uma comunidade que acolhe que tem um espaço para você tirar dúvidas que traz atividades práticas e prazerosas para essa organização diária e a gente também tem o curso do nosso método onde a gente ensina você a se organizar e aí você pode desenhar essa trilha de aprendizado do seu jeito no seu tempo e aí o que acontece a gente percebeu que essas três coisas que nós fazíamos de maneira separada funcionam muito muito bem mas aí chegou o momento da gente juntar essas três coisas para fazer o MVO 3.0 Método Vida Organizada 3.0 é um programa de estudo de organização que inclui o curso do método a comunidade de práticas e essas aulas ao vivo semanais que a gente chama de Organiza Flix tudo junto em um valor só com uma recorrência anual que você pode renovar automaticamente ou não se você quiser a gente vai abrir as inscrições só na segunda-feira para essa oportunidade que vai ter um valor promocional de lançamento e eu vou divulgar mais sobre esse curso no domingo na live que a gente vai fazer eu não quero tomar muito tempo da nossa aula hoje falando sobre isso só estou falando porque muitas pessoas têm perguntado e também para meio que já falar um pouquinho para vocês como vai ser porque a gente vai abrir as inscrições na segunda e vai fechar já na terça outra coisa a gente não sabe quando vai ser a próxima turma então assim se você quiser fazer aproveita agora a gente está fazendo essa condição super especial para que você possa efetivamente entrar agora tá o que a gente sabe é que certamente essa outra turma quando acontecer ela vai ser mais cara porque a gente está fazendo realmente um valor promocional para que todos possam migrar nesse momento então aproveita para se inscrever agora tá no domingo então eu vou fazer uma live de encerramento da semana respondendo as principais dúvidas e também vou explicar mais sobre o programa vou falar sobre as formas de pagamento e tudo mais e vou liberar também um presente para quem que quiser se inscrever nessa turma mas tem que estar na live para saber o que vai ser então coloca aí o lembrete acerta o lembrete para no domingo você estar aqui neste mesmo bate horário para conferir o que vai ser certo então assim gente vamos finalizar a nossa aula 5 hoje e também as 5 aulas da nossa semana da vida organizada descomplicada e você tem o final de semana inteiro para assistir e reassistir essas aulas quantas vezes você quiser e no domingo a gente ainda tem essa live de tirar dúvidas participe porque tirando as dúvidas você vai aprender muito mais porque tem muita coisa que às vezes por mais que eu tenha tentado trazer todo esse conteúdo essa semana sempre tem uma coisinha ou outra que às vezes a pessoa várias pessoas perguntam e eu falo poxa legal vou falar sobre isso então na live então complementa demais o aprendizado pode ser que eu responda dúvidas que você nem sabia que você tinha então venha tá se você puder eu recomendo fortemente que você tente fazer um resumo com as próprias palavras de como foi a semana para você você pode fazer em formato de texto de mapa mental de imagens mural enfim se você quiser posta lá na nossa comunidade no Facebook vai ser muito legal ver esse resumo se você quiser postar a gente também está fazendo um resumo para entregar para você como parte do material desse evento depois a gente também vai te orientar com relação à emissão do certificado de participação então por isso que é importante que você esteja cadastrado no evento ainda dá tempo de se cadastrar está o link aqui na descrição do vídeo da aula se você quiser o mais importante é você aproveitar o final dessa semana para você refletir sobre tudo o que você aprendeu e como que você pode aplicar esses ensinamentos para melhorar a sua vida porque o que a gente está buscando aqui não é a organização em si mas ter uma vida mais legal mais complicada e a organização proporciona isso então reassista as aulas participe da live no domingo e se fizer sentido para você você pode entrar aí no nosso programa pago que vai ser bem bacana para te ajudar a continuar implementando esse hábito a gente sabe como é difícil ter disciplina ter motivação e ter orientação realmente para conseguir fazer isso então é para isso que a gente tem esse trabalho muito obrigada por ter participado até aqui um beijo para você e tchau e tchau